E aí da hora Bora continuar aí na Decorando os mapas ainda Decorando onde tem as melhores coisas Tentando saber por mim mesmo Sem ficar assistindo meus vídeos Eu assisti vídeo aqui só pra entender A questão do dinheiro E Que eu não entendia Mas eu não tinha vendido Eu já tinha até vendido Aqui Isso Isso Eu não tinha vendido a parada Eu não tinha vendido a parada Vai pra onde foi esse dinheiro? Caralho Achei que ia ficar com 3 milhões Aqui Tá, hein Tá, hein Tchau 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 Tá difícil aí, hein? Estrair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se você tiver tempo, vá para o Valiar e punir o rabel. Eu estou no mood para causar problemas. Isso não é tão difícil com suas disguises. É como morrer em um jardim de casa às vezes. Mas temos que aprender a encontrar o que é usado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.